Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code Lembrando que o meu curso de ASP.NET Core completo está disponível, confira no portal macorati.net Na aula anterior eu mostrei como usar a ferramenta Secret Manager E nesta semana eu vou voltar a falar do Identity, que implementa a autenticação e autorização Vamos ver como funciona o Identity e como podemos usar a autenticação e a autorização em nossa aplicação tarefa Recordando alguns conceitos, nós temos que o Identity é um sistema de associação Que permite adicionar as funcionalidades de autenticação e autorização na sua aplicação A autenticação determina quem é você e a autorização determina o que você pode fazer Usando perfis do usuário, QAMs e outros recursos que veremos mais adiante Desta forma a ASP.NET Core Identity armazena as contas do usuário e suas senhas Faz o hash das senhas e gerencia os perfis do usuário Tudo isso eu já mostrei na aula quando eu fiz o login via Facebook Muito bem, quando nós criamos o nosso projeto tarefa Nós usamos um template com autenticação e dessa forma o Identity foi implementado em nosso projeto Dando suporte para a autenticação e para a autorização Mas como isso funciona, visto que nós podemos acessar nossa aplicação usando usuários não autenticados Eu vou abrir o nosso projeto tarefa, vou dar um CTRL, aspas simples e vou dar um .NET RAM Vamos assim executar a nossa aplicação e você vai perceber, ela já levantou Eu vou acessar aqui, então nós temos a aplicação, tarefas, onde nós já implementamos a inclusão, a edição e a exclusão de tarefa Perceba que eu tenho implementado aqui o login do usuário, o registro do usuário Tudo isso como um suporte que o Identity já implementou para mim Agora, como que isso funciona? Porque mesmo com tudo isso implementado, eu continuo podendo acessar todas as minhas partes da aplicação sem nenhum problema Por exemplo, eu não estou autenticado Eu posso criar tarefas, editar tarefas e deletar tarefas Ou seja, não existe restrição nenhuma para qualquer usuário que não esteja autenticado E eu tenho implementado na minha aplicação o suporte à autenticação Eu posso fazer o login, lembrando que eu já implementei o login via Facebook Então eu posso clicar aqui, ele vai fazer o login com aquele meu usuário do Facebook E agora eu estou logado, mas não existe diferença nenhuma Então como que funciona? Como que eu posso usar e ver funcionando os recursos da autenticação? Para podermos ver a autenticação em ação, nós temos que proteger o acesso em nossa aplicação de métodos action ou de controladores Usando o atributo authorize Esse atributo, ele vai permitir o acesso somente a usuários autenticados Nós podemos usar esse atributo no controlador ou nas actions do controlador Então eu vou abrir a minha aplicação, vou pará-la aqui, dei um control C, vou limpar Vou no meu controlador, tarefas controller E aqui no controlador eu vou definir um atributo authorize Agora, com esse atributo definido no meu controlador Todos os métodos actions, todos os métodos do controlador Só vão permitir o acesso a usuários autenticados Então vamos conferir, vamos executar Ele vai levantar, deixa eu retornar aqui Acessar nossa aplicação Então agora eu vou tentar acessar aqui o link todas as tarefas Acessei, tarefas concluídas, também acessei Tarefas não concluídas, também acessei Porque eu estou logado Vou dar o logout Então agora eu não tenho nenhum usuário logado Agora eu vou tentar acessar todas as tarefas Olha lá, ele me redirecionou para a página de login Vou tentar acessar aqui tarefas concluídas Da mesma forma Tarefas não concluídas Ou seja, agora com o atributo authorize definido no meu controlador Eu posso ver a autenticação em ação Então eu tenho que fazer o login No meu caso aqui eu posso usar o Facebook Que já foi implementado e pronto Eu tenho acesso normal agora a todos os métodos actions do meu controlador Um outro atributo que está relacionado com a autenticação É o atributo allow anônimo Esse atributo, ele permite o acesso a usuários não autenticados Ou seja, ele é o inverso do atributo authorize Geralmente ele é usado da seguinte maneira Eu tenho um controlador, por exemplo, o account controller Eu tenho um atributo authorize E aqui eu tenho um método login Onde eu tenho um atributo allow anônimo Nesse esquema, o meu controlador com o atributo authorize Vai permitir o acesso a todos os métodos actions Somente a usuários não autorizados Com exceção da action login Por quê? Porque nessa action eu defini um atributo allow anônimos Então nessa action, somente nessa action O acesso será permitido aos usuários não autorizados Você tem que tomar cuidado quando você usar esse atributo Por quê? Esse atributo allow anônimos Ele ignora todas as declarações de autorização Então se eu aplicar o atributo a nível de um controlador Se eu inverter aqui Se eu colocar allow anônimos no controlador E o authorize no login O que vai acontecer? O usuário vai conseguir acessar todos os métodos actions Por quê? Porque o allow anônimos Ele ignora todas as declarações Então se eu tivesse invertido aqui Colocando o allow anônimos aqui E o authorize aqui Se eu estivesse pensando Que por eu aplicar o atributo authorize No método login Ele estaria protegido Isso não seria verdade Porque o allow anônimos Ele ignora todas as declarações de autorização Então tem que tomar cuidado com isso E essa característica dele é muito importante Muito bem Isso posto Vamos entender como é que funciona essa autenticação Como é que por trás dos panos O identity processa Qual é o fluxo da autenticação Que o identity implementa Vamos lá Quando o usuário faz o login É validado o seu user ID E a sua senha Se as credenciais que ele informou Foram inválidas Vai ser emitido um ticket de autenticação Que vai poder conter o ID do usuário E uma data de expiração E isso vai ser cifrado Criptografado numa string Esse ticket Ele é colocado num cookie E retornado para o cliente Assim Esse cookie A partir desse momento Ele vai ser enviado ao servidor Em cada requisição que for feita Quando você protege um controlador Ou uma action Usando o atributo authorize Quando o framework receber a requisição Ele vai verificar Se o atributo authorize existe Se o atributo existir Ele vai extrair O ticket de autenticação Do cookie de autenticação E vai decifrar o ticket E se o ticket For válido Ele vai permitir o acesso ao controlador Para action Então esse é o fluxo Resumidamente É claro Do processo de autenticação Baseado em cookies Que o identity implementa Então apenas para ilustrar Eu vou abrir a minha aplicação Vou parar E eu vou fazer o seguinte Eu vou Vamos supor que Eu estou protegendo o meu controlador Usando o atributo authorize Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou remover ele do controlador Vamos supor que eu quero proteger somente O método action delete Então eu estou colocando um authorize No método action delete do controlador Dessa forma Somente usuários Autenticados Vão poder excluir Tarefa Vou executar novamente A minha aplicação Isso apenas para ilustrar Vou voltar na aplicação Vou acessá-la Então agora Eu posso acessar Eu não estou autenticado Está vendo? Eu posso incluir uma tarefa Eu posso editar uma tarefa Mas vamos ver se eu consigo Deletar uma tarefa Olha lá Ele me redirecionou para o login Então eu tenho que fazer o login E agora sim ele me dá acesso A exclusão da tarefa Para concluir Agora eu vou fazer o contrário Eu vou proteger Todo o meu controlador E só para ilustrar Aqui ó Opa Vou usar o allow anonymous O atributo allow anonymous No método action delete Então agora o que vai acontecer? Eu vou ter que me logar Mas aqui Espera aí Então vamos lá Eu vou poder Vou ter que Colocar o allow anonymous Aqui também Para ele exibir as tarefas Senão eu não vou conseguir Acessar as tarefas Então eu vou conseguir Listar as tarefas E deletar a tarefa Vou parar Vou dar um .NET RAM Vou voltar E vou acessar A minha aplicação Vou listar todas as tarefas Eu consegui listar Vamos ver se eu consigo Editar uma tarefa Não consigo Está vendo? Agora vamos ver se eu consigo Deletar Consigo Então é assim que funciona O authorize E a autenticação Muito bem Feita a autenticação Você vai poder Querer Refinar o acesso A partes Da aplicação Atribuindo perfis De acesso Para os usuários Então isso é conhecido Como autorização Baseada em roles Então eu vou apenas Apresentar o conceito De autorização Baseada em roles E baseada em CRENS E na próxima aula Nós vamos ver Como implementa A autenticação Baseada em role É aquela onde você Atribui um perfil Ao usuário Que está sendo Autenticado Para permitir O acesso A partes Da sua aplicação Com base No perfil Atribuir Para fazer A autorização Com base No perfil Nós usamos O atributo Authorize Definindo Qual é o perfil Que eu estou usando Para permitir o acesso Por exemplo Authorize Eu uso a palavra Roles E o nome Do perfil Então por exemplo Eu posso Querer Que usuários Com perfil Admin Somente eles Tenham acesso A partes críticas Da minha aplicação Lembrando que eu posso Combinar Mais de um perfil Numa declaração Authorize Essa seria A autorização Baseada em roles Um outro Tipo de autorização É a autorização Baseada em claims O que é claims Claims São atributos Definidos Por um emissor Por exemplo O teu CPF É um atributo Que é emitido Pela Secretaria Da Fazenda O seu RG É um atributo Que é emitido Pela Secretaria De Segurança Pública Na AspNetCore Eu posso Atribuir Claims A um usuário Na autenticação E criar uma Política de autorização No método ConfigureCerts Depois Eu uso O atributo Authorize Indico Qual a política De autorização Que eu implementei Para permitir O acesso Ou não Aquele recurso Então nessa aula Eu vou concluir por aqui E na semana que vem Eu vou Mostrar A implementação Da autorização Baseada em roles E depois Da autorização Baseada em claims Então até a próxima semana Até a próxima semana Até a próxima semana